Isso é muito legal falar, porque muita gente acha que jogador ele ganha, porque tem uma vida... Você parou de jogar profissionalmente com 38. É, 2010 no Santos. Foi, foi, 2010, exatamente. 2010. E naquela época não se ganhava tanto quanto ganha hoje, ganhava bem, você já pegou uma época... Já, já peguei bem. De bastante dinheiro. Essas idas pra Europa, pra Grécia e tal, já roubou. Pô, na Grécia deve ter sido incrível na Olimpíada. Quando fala da Grécia, eu sempre reparo que toda entrevista, quando fala da Grécia você faz assim... É que eu passei seis anos, né? Seis anos é muito tempo. Não, e inclusive antes da gente entrar no assunto da Grécia, eu queria que você contasse a história que eu li, eu quero que você confirme se for verdade, sobre você ter, você é cristão, e você ter pedido a Deus uma orientação a respeito de aceitar ou não, porque acho que tinha mais de uma proposta, né, de clubes pra você jogar. E você pediu uma orientação a Deus, porque é uma história bacana que o Ricardo Oliveira teve uma dessa também, e quando eu li a sua eu falei, putz, olha só que bacana. Outro atleta que pediu uma orientação a Deus e veio um sinal, e ali você entendeu que era esse o caminho. Achei muito legal essa história. Realmente, Deus tá do nosso lado, né? Sempre. Quando você pede uma orientação, ele responde, né? Ele responde, agora você tem que estar atento, né? Mas quais eram as suas oportunidades? Então, quando foi em 2000, em 99, o Vangal, que era treinador, falou pra mim antes das férias, falou assim, olha, arruma um clube que eu vou, que eu não conto mais com você. Falei, pô, tenho mais dois anos. Falei, ó, se eu arrumar um clube que pague aí a rescisão e que me dê um salão e eu bom, beleza. Aí, eu vim de férias com a minha esposa, né? A gente sempre ia partir da Bahia, né? E a gente ia passar as férias. Mas eu vim com aquele sentimento, né, ruim, né? Pô, o cara tá te mandando embora. Você já tava meio num climão com o Vangal lá, né? Cara, assim... Ele tinha dado uma queimada em você lá, não tinha, não? Demais. É. Primeiro ano dele, não, porque não estavam os holandeses, né? Mas depois que veio todos os holandeses, o cara me esqueceu. Mas logo, logo, o primeiro ano... Só vou voltar um pouquinho que... Isso, isso. Que ele chegou, né? Era o Bob Robson, o Bob Robson também... Sim, o inglês lá. Também não me deu muita chance. Ele era cuzão com você também, eu lembro. Então, quase vim aqui pro São Paulo, em uma troca com o Denilson, mas não deu certo num dia. E aí, chegou o Vangal. O Vangal falou assim, olha, a gente quer também o Denilson e tal. E a gente vai ver se faz uma troca. Ele falou, tá bom. Eu tinha passado um ano ruim também com o Bob Robson. E aí, não deu certo. Ele foi no meu quarto, estava em pré-temporada. Ele falou, ó, então... Arruma tuas malas, porque hoje à noite vai ter negociação e com certeza os caras vão fechar. E amanhã você vaza. Eita. Ele falou, tá bom. É tipo o Big Brother, meu. É, você viu? É tipo o Big Brother. Fazem, arruma sua mala que hoje à noite você roda. Aí, dormi. Beleza. Aí, acordei e veio no meu quarto. Ó, não deu certo na negociação. Você vai ficar, porque você tem contato, mas você já sabe que eu não conto com você. Falei, caraca, o cara nem chegou, já quer me mandar embora. Aí, beleza. Aí, veio os amistosos, né? E ele me colocava assim, tipo, primeiro time, primeiro tempo, segundo time, e eu era reserva ainda. Terceiro reserva. Caraca. Aí me dava 15 minutos no final. Aí veio o meu amistoso, me deu uns 15 minutos, gol. Aí veio o segundo amistoso, 15 minutos, gol de novo. Eita, tome. Aí começou, já começou a olhar meio diferente. Aí veio já o terceiro amistoso, já colocou uns 30 minutos, gol. Aí quarto amistoso, gol. Aí último amistoso, eu lembro que tava 0x0. Aí ele me colocou assim uns 20 minutos. Eu entrei de B12 e fiz um golaço. Aí depois desse jogo, ele enchei o meu quarto, ó. Eu mudei de ideia e você tá muito bem. E eu não quero mais que você tenha ido embora. Aí o ano inteiro joguei. Metendo gol todo jogo. Mas é a melhor maneira de você calar a boca de alguém, né? É a maneira de você dar o chupe, igual você falou. É isso, é respondendo em campo. E eu dizia pra mim, meu, ó, eu tenho esses 15 minutos e eu tenho que dar o meu melhor. E aí veio o ano inteiro a temporada 97, 98, que eu fui titular em todos os jogos, né? E a gente foi campeão da Copa e do campeonato. Que fazia 24 anos que o Barcelona não ganhava os dois campeonatos. Caramba! E eu fiz o gol do título contra o Saragossa. O Real Saragossa, foi mesmo. Que demais! Aí no outro ano veio os holandeses, o cara nem me olhava. É. Como é que pode camudar? Ele trouxe os jogadores deles de fora e o cara que tava brilhando, ele resolveu. Olha isso, só isso, cara. Fogo, né? Aí nesse, na temporada 98, 99. Aí quando foi em 99, ele falou, ó, vai que arruma o clube. Aí vim de férias e tal, aí aquela expectativa. Eu de férias ali, bacana, curtindo, mas sempre com o pensamento, pô, e agora? Onde vai ser o meu destino. Aí li alguma coisa lá na imprensa que o Betis... Não, o Betis não. Ai, não vou lembrar também. O Celta de Vigo e o Benfica estavam interessados. E o meu procurador que era de Santos, né? Um senhor que me ajudou muito, o Roberto Martins, né? Que não tinha aquela pequena empresária, era um cara que resolvia... Parte burocrática, né? Eu falei, pô, eu vou lá resolver pra mim, né, que eu não tenho ninguém. Tá bom, me ajudou. Aí eu ligava pra ele, e aí, senhor Roberto, não ligou ninguém lá do Benfica, lá do Celta de Vigo? Ele falou, não, só o Olimpiakos. O pessoal me ligou aqui. Eu falei, não, no Olimpiakos não quero ir, não. Não quero ir. Aí passava dois dias, e aí, senhor Roberto, o Benfica, Celta? Não, só o Olimpiakos, eu vou em destilar, destilar. Falar com os caras, eu falei, não quero ir para o Olimpiakos. Não quero. Não conheço nada, a igreja, eu falei, pô, não conheço. Passava e ficou assim. Aí, cara, chegou uma noite que eu estava aí com a minha esposa, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou morar a Deus. Eu quero que ele me mostre a direção. Eu quero um sinal. E eu orei pra Deus, ele falou, me dê um sinal aonde eu devo ir. Beleza, aí a gente foi em um passeio de barco, tinha um casal ali conversando, eu e ela. Aí o pessoal, pô, você gosta de praia? Eu falei, não, a gente adora praia, a gente gosta de calor, a gente não gosta de frio, só praia. A nossa fria é só praia. Vocês têm que conhecer a Grécia. Só isso? Só isso. Na hora que eu li, até me arrepiou. O nome dela, da mulher do casal, era a Atena. Eu falei, caraca, quer resposta maior que essa? Na hora te deu um negócio, aquela arrepiada, né? Esquentou meu coração, olhei pra minha esposa. É, deve ser coincidência pra cá. É. Coincidência, cara. A gente pede o sinal, quando Deus dá, a gente não acredita. Porque eu não queria ir. E o cara me ligando. O João vai destilar os caras de manhã e tarde de noite. Não, espera um pouquinho mais, espera um pouquinho mais. Olha como é o ser humano. Pediu, pediu uma luz. Deveu o sinal. Você fala, ah, tá de sacanagem. Manda outro, então, mano. Sou eu na vida todinha, meu Deus. Poxa, Deus não brinca assim, não. Ah, seu fanfarrão. Volta pra onde eu não quero. Aí eu fui pra outro lugar. Pra outro lugar. E o cara falou a mesma coisa. Você precisa conhecer as praias da Grécia, é isso? Conhecer as ilhas gregas. E ele assinou nada assim. Não é, vocês gostam de praia? A mesma pergunta, viu? Você gosta de praia? Nós estamos. Vocês têm que conhecer as ilhas gregas. Só isso. Só isso. Aí quando ele disse assim. Aí você falou, ah, assim não. Em dez minutos eu peguei pro meu procurador. Vai lá. E se der tudo certo, pá. Chegou lá, não durou nem 15 horas. E chegou lá, começou a chorar. Pode vir. Olha só. Aí o valor foi o melhor que você ganhou na sua vida. É, ali foi todo. Lá que você ganhou mesmo. Caramba. Fora que assim, valor, a identificação que você teve lá. E tal. Você se tratava igual o rei lá. Você virou ídolo. Os caras são muito, muito, né? Quando você vai assim, você pensa na sua vida financeira. Óbvio. O pessoal acha, pô, não. O jogador já... Cara, é um por cento que ganha valores altos. O futebol tá aí. 0,0 não sei quanto ganha. É uma realidade que todo mundo... Que as pessoas não sabem. As pessoas acham que todo mundo ganha dinheiro no futebol. Imagina. É uma pequenina parcela de pessoas.